Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver pragas e plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, todas as suas plantas não vão mais ter pragas. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E pra você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma dica. Então bora pro vídeo! Então meu amigo, minha amiga, a dica técnica que eu quero passar pra vocês hoje é principalmente pra você que está começando no ramo das plantas e precisa de um inseticido orgânico para combater todas as pragas das suas plantas, principalmente esses pulgões que cismam em atacar as folhas e o caule das nossas plantas. A sua planta pode não estar florindo, pois ela pode estar sendo atacada por pragas. Então não vai adiantar nada você adubar a sua planta se a sua planta tiver praga. Então se você está com folha enrugada, ou se a sua planta está amarelando, ou se a sua planta está com esses pulgões aqui, pode ser pulgão verde, pode ser pulgão amarelo, branco, ou pode ser esses pulgões verdes. Esses pulgões, eles ficam sugando toda a seiva da sua planta, o que evita ela florescer e o que evita a sua planta crescer. Então se a sua planta está parada, estagnada, parou no tempo, a sua planta pode estar sendo atacada por praga. Então hoje você vai fazer um potente inseticido orgânico. O que a gente vai precisar. Então primeiro a gente vai pegar cinco dentes de alho, a gente vai descascar esses dentes de alho, e nós iremos colocar em um processador. Agora nós iremos pegar um pedaço de cebola, iremos colocar também aqui neste processador. E agora nós iremos colocar um pouco de água, justamente para ajudar a processar toda essa solução. E para potencializar o nosso inseticida, nós iremos colocar uma pitada de pimenta, pode ser qualquer tipo de pimenta. Agora você vai colocar uma colher de qualquer tipo de sabão, pode ser detergente para louças. E agora nós iremos bater muito bem, iremos processar muito bem isso daqui para virar um líquido. O alho e a cebola tem potentes componentes inseticidas para matar aí todo e qualquer tipo de praga das suas plantas, seja pulgão, coxonilha, mosca branca. Então se você está com problema nas suas flores ou está com problema nas suas frutíferas, esse inseticida é o melhor inseticida orgânico que você vai poder fazer. Bom, então depois que processamos, vai ficar desse jeito aqui. Aí você coloca tudo isso aqui em outro recipiente e agora você vai acrescentar um litro de água. Você vai mexer muito bem e agora nós iremos peneirar toda essa solução. Bom, então depois que peneirou, agora você vai colocar em um borrifador. Bom, então agora está pronto o nosso potente inseticida orgânico que pode ser usado em todas as nossas plantas. Você vai aplicar esse inseticida pela manhã ou no fim da tarde. Não aplique no sol forte. Esse inseticida você pode aplicar uma vez por semana para combater todas as pragas das suas plantas ou para prevenir o aparecimento de pragas. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Hoje você aprendeu a fazer o melhor inseticida orgânico para todas as suas plantas. coisas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!